Tamo de volta e agora a gente tem que encontrar a Phoebe, que ela se perdeu, né, sei lá E voltar com ela até Aspasia Tem que resolver esse problema de Atenas primeiro antes da gente continuar na busca da mãe do Alexis Que isso? Opa, um bauzito aqui, hein Vou botar umas paradas boas aqui, bicho Nem percebi Não, vamos lá, direto pra missão Ah tá, tem que procurar pistas Essa aqui é a casa de Anastasius, onde a Phoebe estava É, Demos é a irmã do Alexis, né Falou que ia matar todo mundo que estivesse perto dele Investiga o cômodo, saia da casa Tudo bem, já peguei tudo que eu queria aqui mesmo Proteja Phoebe dos guardas Ih, os guardas vão pegar ela, hein Não, se eu puder evitar Vamos lá, sequência Ah, não preciso usar o poder desse camarada aqui Pronto Protegi a Phoebe Aliás, cadê ela, né Caraca, mataram ela Não acredito não Ah, sacanagem Mataram a menina Aí vocês descobriram O Alex vai virar o Godzilla Vai destruir a cidade O culto, né O culto foi o responsável Ela cria a águia Toma aí Você não deveria ter deixado ela se meter nisso, Alexius Era criança, cara E agora? Agora volta para as pazes E diz o que aconteceu E reúne os esforços Para poder terminar logo com esse culto, velho Aniazo 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 É uma palavra Deve ser grego, né É, maluco Que pena, né É, agora você vem Precisamos achar Péricles Ele desapareceu Não estou nem aí, porra Diga onde Aspasia foi Alexius Me perdoe Phoebe Mataram a menininha Que sacanagem E olha que eu matei os caras rápidos Lá no Parta Ela deve estar lá Então vamos para o Paternão Concordo, meu amigo Concordo Sócrates ficou preocupado Interagiu Ótima esperança de Atenas Vamos lá Para o Paternão, então Eu acho que o Sócrates E o camarada lá Não vão dar conta de me seguir Por aqui, não Só Só uma Estou só imaginando Mas eles vão subir pelo caminho convencional Pelo menos eu acho É, mas se eu demorar muito aqui Os caras já estão lá Passou até pegar um cavalo e sair Voado Ó, parece que o Péricles está por aqui É, não é a culpa da Aspazia Foi o culto Antes de eu chegar até ela Ah, não Pobre Pipe Ela morreu sozinha Na rua Não Não Você a achou Ela não estava só Sei o quanto ela foi uma amiga pra você Não vou deixar que o Vick é impunes Você deve ler por ela Aspazia, você veio Pericles está aqui Tem que resolver logo isso Ou então deixou os espartanos entrarem logo Pra acabar com a brincadeira Oh, sacanagem Mataram a foi, viu Pena Ih, a Deimos Pode mais estar, não estou nem aí Agora é comigo Agora você está enrolada Ah, sempre tem uns amiguinhos pra te ajudar Só que é o seguinte Eles não vão te ajudar agora não E aí Foi rápido, não foi? Eu sei que você gostou Mas cadê a Deimos? Ah, eles vão ficar velando o camarada aí A Deimos fugiu Talvez maior do que jamais soubemos É, mas já se foi, né? Nós temos que tirar ela de Atenas Vamos no meu barco Nós temos que ir É, eu tenho um barco E uma tripulação Jamais Mas vocês vão governar Atenas de fora de Atenas? E a Deimos, velho A mulher sumiu Tá com medo, né? A última vez que a gente se viu Era de nível 22 Agora eu tô nível 45 Então Dá pra maratonar tranquilo Só de Assassin's Creed Já tem quase 300 Os caras tudo com cara De quem fez coisa errada Fuja de Atenas Vambora Eu espero que ninguém apareça na minha frente Pra tentar me impedir, né? Se tentar Sabe como é que é, né? Já tô brabo por que mataram a menina E mais brabo ainda Por causa desses loadings aí Que são inacabáveis Da Ubisoft Tá de brincadeira, né, amigo? Então vou ter que sair E levar sua cabeça comigo É só subir no barco, velho Tem uns 15 espartanos lá Bom, galera Vai ficar pro próximo vídeo Sinto muito Porque esse daqui já tá muito extenso Até lá Valeu